Salve, salve, nação Razão Tricolor no ar, chegando aqui para comentar o burburinho do dia, mas não sem antes desejar que seja uma quarta de muita, muita alegria. Os primeiros 90 minutos de um confronto importante e que pode entrar ainda mais para a história como a maior campanha do Fortaleza na Copa do Brasil. Toda energia voltada para isso. Mas, claro, não poderíamos deixar de comentar aqui esse assunto que já fervilha, já borbulha nas redes sociais do Fortaleza, com certeza. Lucas Lima estaria vindo para o Fortaleza? Esse é o tema de hoje. Eu vou trazer aqui as informações que eu tenho a partir do que já circulou e também com algumas informações adicionais que foram conferidas, resguardado o sigilo da fonte no âmbito de jornalismo. Mas antes, eu te peço, deixa o teu like, deixa o teu comentário, a tua expectativa para hoje, a tua expectativa sobre uma possível vinda de Lucas Lima e também se inscreve aqui no canal. Dá essa moral, se inscreve no canal para a gente continuar crescendo, para a gente continuar fortalecendo, porque juntos somos mais fortes, juntos somos Fortaleza, tá bom? Depois da vinheta, a gente começa, meus amigos. Vamos lá, meus amigos, vamos lá. Aproveitando aqui o intervalinho rápido que eu tenho que voltar a trabalhar. Mas o papo é o seguinte, ontem à noite circulou já uma informação do jornalismo paulista, que hoje seriam dados alguns detalhes no programa com o Neto, de um possível acerto de Lucas Lima no Fortaleza. E aí, então, hoje pela manhã tivemos aqui de uma fonte muito respeitável, de Fernando Graziani, do jornal O Povo, a informação de que Lucas Lima teria um acerto com o Fortaleza, mas que depende da liberação do Palmeiras. Jogador de 31 anos, não tem sido aproveitado pelo técnico Abel Ferreira. Lucas Lima estaria com interesse de jogar no Fortaleza, até pelo respeito, até pela competitividade que está sendo apresentado pela equipe e também pela responsabilidade que o clube apresenta perante o mercado. Os vencimentos do atleta nós sabemos que são altíssimos, vencimentos que beiram um milhão, em torno de 900 mil reais, valor insustentável para o Fortaleza, por óbvio. E aí é onde entra uma negociação de que o Palmeiras Arque comparte do salário. A informação inicial foi dada pelo jornalista Rogério Assis, da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Graziani fez algumas confirmações. Também busquei aqui alguns contatos para algumas informações, inclusive com fontes ligadas ao Palmeiras. E aí eu trago aqui algumas informações. Mas antes, terminando a matéria aqui do querido Fernando Graziani, o atleta soma convocações para a seleção brasileira, participou de sete partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 da Rússia e marcou dois gols com a camisa do Brasil. Bom, feito esse registro aqui do que foi apresentado, e somente porque isso também já circulou e porque a negociação teria sido solidificada, eu trago aqui o que eu apurei. O que eu apurei é que, de fato, o Palmeiras pretende dar minutagem ao jogador. O Palmeiras pretende que o jogador tenha uma visibilidade. Ele não pode ficar parado. Um jogador com um salário tão grande ficar ali encostado. E até para que o jogador possa, eventualmente, quem sabe, ser negociado no futuro, o jogador precisa de minutagem. Não adianta ter um jogador com 900 mil reais, que a Bel Ferreira já sinalizou que não conta muito com ele, que não é um jogador em que ele deve ter minutagem dentro do Palmeiras. Então o Palmeiras pretende realmente emprestar o jogador. E o salário é muito alto, isso dificulta empréstimos. E o Fortaleza foi uma das equipes que buscou esse contato, por entender que aquela posição de um camisa 10 poderia ser melhor calafetada, poderia ter ali um reforço para aquela posição. Até tem algumas alternativas dentro do elenco, mas com essa característica tão técnica de Lucas Lima, de fato, não há. E a informação que eu tenho é que o Fortaleza, ele chegou a um acerto com o Lucas Lima. Fortaleza chegou a um acerto com o Lucas Lima. E Uri, mas pelo amor de Deus, você não fala sempre que o Fortaleza trabalha com responsabilidade fiscal, com austeridade fiscal? Vai fazer loucura agora? Não. A informação que eu tenho é que o Fortaleza arcará com uma parte bem menor do salário, uma parte bem menor, e que ficará dentro do orçamento do clube. Fortaleza não irá estourar o seu orçamento. Mas diante dessa oportunidade de mercado, pensando em coisas grandes, com responsabilidade, o Fortaleza chegou a esse acerto com o Palmeiras e também com o jogador Lucas Lima. Jogador Lucas Lima, que é um jogador que, na verdade, tem ali a sua base no interior de São Paulo. Em 2008, atuou pelo Rio Preto, depois a América de São Paulo, terminou a sua base na Inter de Limeira. Depois da Inter de Limeira, foi para o Internacional, emprestado ao esporte, aí no Santos de 2014 a 2017. Jogou no Santos com Neymar, no Santos, inclusive, em período em que Lucas Crispim estaria por lá. Já consegue imaginar essa dobradinha? Crispim na esquerda e Lucas Lima no meio. Já consegue imaginar o associativismo, o jogo apoiado, o jogo construído, o jogo técnico, o jogo em que a bola que corre mais que o jogador, que coloca a bola onde quiser? Eu confesso que eu já fico até emocionado. Lucas Lima não foi bem no Palmeiras, enfrenta ali uma dificuldade, mas o Palmeiras tem um plantel muito rico, o Palmeiras tem jogadores em excesso, e isso traz dificuldades. A verdade é que realmente um meia da qualidade, da capacidade de Lucas Lima, nós não temos no nosso elenco. Um meia com esses atributos tão técnicos, e que pode permitir um jogo muito técnico, um jogo de muita inversão, de muito balanço, de muita variação. O Crispim inverte para um lado, vai tocar para o Lucas Crispim, até me confundi aqui, Lucas Crispim para Lucas Lima, um tocando para o outro, um passando, um invertendo para um lado, inverte para o outro, a bola circula para todo lado, meus amigos, eu estou mais voivodizado ainda com essa alternativa de um jogo apoiado, de um jogo construído. Lucas Crispim, Lucas Lima, Crispim, Lima, Lima, Crispim, meus amigos, onde é que vai chegar? Vai chegar no limão de Robson, de Hector Paulista, de David. Confesso que eu fico empolgado, de fato, fico empolgado, tá? Inclusive, essa informação, ela só é trazida aqui, porque ela já circulou, e aí eu trago mais alguns detalhes. E nesse momento, Lucas Lima, que já estava, assim, empolgado em vir ao Fortaleza, demonstrando interesse de vir ao Fortaleza, um clube organizado, um clube correto, essa imagem que o Fortaleza tem, e hoje, de um clube muito competitivo, Lucas Lima, agora já começa a sentir o furor da torcida tricolor. Então, para deixar já a boa energia, por isso que eu faço esse vídeo, tá? Inclusive, esse vídeo, sempre com a preocupação de não prejudicar o Fortaleza. A informação já circulou, então é para evitar dissimidir esse boato, e para ficar bem claro, que Lucas Lima, pelo menos de minha parte, eu acho que de boa parte da torcida tricolor, você vai sentir aqui, você é muito bem-vindo, e a gente te recebe com todo o nosso calor, com toda a nossa energia e a nossa alegria, tá? A gente espera aí que seja feito o anúncio na data de hoje, de minha parte, seja bem-vindo, mas deixa a tua mensagem aqui, deixa a tua opinião, Lucas Lima é bem-vindo aqui no PC, já antecipando, sem loucuras, dentro do orçamento do Fortaleza. Eram essas as informações, espero que se concretize aí com o anúncio final, aquilo que, ao que me consta da apuração, já está acertado entre todas as partes, a gente espera que se concretize, Lucas Lima, nosso novo Camisa 10. Seja bem-vindo ao Parque dos Campeonatos, Lucas, tamo junto! Obrigado!